Prezados amiguitos, olha só o que nós temos aqui, Buffalo Wings, edição limitada de Doritos, sabor novo, que lamentavelmente eles insistem em limitar edições no esfíncter do mundo, chamado Brasolha. É uma pena, é lamentável, mas a gente tem que provar sempre, porque só Deus sabe quando o telemix de novo, né? Eu gosto bastante, inclusive saiu a nova versão de Zambinos, com a embalagem original e tal, e eu adorei, porque é um pé na modernidade, sabores novos, tipo Buffalo Wings, e um pé na tradição, que é basicamente a síntese, o core desse singelo vlog. A gente trabalha aqui com um pé na modernidade, sempre vendo o futuro e projetando coisas boas para o Brasa, mas também um pé na história, porque a gente não pode deixar de lado aquele de história. Então, por isso, eu resolvi fazer uma lauta e festiva refeição, que é a versão moderna das antigas e tradicionais refeições frugais, que foi o carro-chefe desse que é o maior vlog de todos os tempos do Brasil. Durante muito tempo aí eu parei de fazer e agora faço apenas lautas e festivas refeições, ocasionalmente, né? Vou provar aqui esse Buffalo Wings para ver qual é que é. Olha só. Dá lixos! Muito gostoso, cara! Porque essas versões ultra apimentadas, né? Que teve agora na Ruffles, no Doritos também, em Cheetos. O Ruffles eu gostei, mas o resto eu achei que era só apimentado, né? Eu queria uma coisa diferente, um sabor novo, né? Como o Buffalo Wings. Porque vocês sabem que o velho pato puto já... Já lambia suvacos antes de ser modinha, né? E nada mais justo que uma... Uma asa de búfalo temperada. É sempre muito gostoso. Eu, desde garoto, já era um jovem espinhudo, cheio de acne, caspa e aftas, absolutamente tarado. Eu não podia ver um suvaco feminino que eu já ficava... Era uma figura deprimente, era uma figura triste e deprimente. Mas vamos fazer aqui uma refeição, uma lauta e festiva refeição. Pão de brioche, né? Batizei esse sanduíche aqui de Ted Boy Submarine. Em homenagem... Porque esses sanduíches italianos, eles chamam de sub, né? Por isso que tem Subway, né? Em homenagem a Ted Boy Marino, um grande ídolo meu. E ao Namor, o Príncipe Submarino. Aliás, eu tinha um... Tinha não, tenho, ele deve estar vivo ainda. Um primo meu, que o meu tio gostava do Namor, mas na época não tinha internet e tal. E aí ele lembrou quando o filho dele nasceu do Namor, mas ele... Ele não sabia direito o nome e ficou na 1 em vez de Namor. Coitado. Mas, primeiramente, a gente vai fazer uma pequena caminha, né? Onde eu gostaria de deitar. Uma caminha de provolone. É sempre muito bem-vindo e muito bem-quisto. Aliás, podia vir o Namor, né? Pra o universo Marvel do cinema. Apesar que eu não assisto... Eu não assisto os filmes. Então eu não sei muito bem como é que é, mas... Seria legal ter o Namor, né? É que deve ser caro, porque tem que fazer debaixo d'água e tal. Uma... Uma caminha, né? Um pouco de pepperoni. Aqui pra gente... Dar aquela apimentada, né? Um pouco não. Vamos pôr bastante pepperoni. Porque... Só Deus sobe dia de manhã. E azeitona. Faltou o quê? Faltou? Faltou... Picles. Eu gosto muito de picles. Quem não gosta de azeitona, cara? Tem gente que não gosta de azeitona, né? É um cara que, porra, tem que apanhar na cara, entendeu? Levar uma pirocada na cara até aprender a gostar. Porque azeitona é maravilhoso, porra. E azeitona preta é melhor ainda, porque ela desgruda do caroço com muita facilidade. Então você não precisa ficar chupando o caroço feito uma quenga. Uma quenga sem dente. Chupando até o caroço. É ou não é? E... Um pouco de maionese. Essa maionese é apimentada. Faltou um molhinho de pimenta aqui, né, velho? E um... E uma cervejota. Jogar uns búfalos wing, por que não, né? Só pra dar uma crocância. Porque a vida sem crocância não vale nada, né, cara? Essa aqui é a grande verdade. Deve ser dar aquela amassada boa. Isso sim, né? Pessoal, como é que fala do... Fica tirando o plastiquinho de celular e dizendo que é o... Como é que é? É... Como é que eles falam, velho? Nem sei o nome, né? E dá algum prazer e tal. Isso é ridículo. Prazer dá nisso aqui, ó. Você... Amassar assim e ver o... E sentir a crocância. Antes mesmo de pôr a boca, né? Ó. Isso sim. É satisfatório. Isso é que é satisfatório, porra. Não é ficar tirando o plastiquinho de... De celular, não, pô. É, vai ser meio grande, né? Vamos dar uma... Uma boa dentada. Lembra disso? Vou pôr aqui, ó. Uma lauta e festiva... Refeição. Isso é viver, jovens. Abraços. Abraços. E aí...